Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui pra avisar vocês que nós temos aqui cabeças novas, galera, tá bom? Temos várias cabeças aqui que saiu no catálogo, tá? Então nós vamos começar aqui, tem também dois personagens que é o homem da TV, tá galera? Eu já peguei, tá? Nós temos também esse personagem de cobra-leão, é uma mistura de cobra aí com lagarto, bem legal, pessoal, agora pro Halloween. Temos essa cabecinha aqui também de emoji, né? O rosto recolorável, ele muda de cor, tá pessoal? Temos essa na versão amarela, tem essa aqui na sorridente que muda de cor, tem a versão amarela dela também, tá pessoal? Tem essa daqui do estrabismo, né? Que ela muda de cor e essa daqui na versão amarela, tá pessoal? Temos esses olhos grandes de garota aqui também, pessoal, bem legal, né? Que ela muda de cor também a cabeça. E nós temos também olhos grandes de menino, tá pessoal? Que a cabeça também muda de cor. Temos também essa cabeça de emoji recolorável, né? De estrela. E também temos ela na versão amarela, pessoal. Não sei por que que não tá carregando aqui pra minha página. Ó, nós temos também a cabeça de emoji aqui de rosto estranho, tá pessoal? Que é aquela bem legal, né? Que ela muda de cor também. Temos ela na versão amarela, tá pessoal? E temos aqui, pessoal, duas cabeças de testes novas aqui, tá? Que não aparece mesmo que eu atualize a página. Que são essa aqui, ó, tá? Que ela tem uma delas. Essa daqui, ó. Essa cinza, ela não muda de cor. Ela só fica cinza. E essa daqui, ela se adequa com a cor que você estiver usando no seu personagem, tá bom? Então, essa daqui não dá pra mudar de cor. E essa aqui dá pra mudar de cor, tá pessoal? Então, aí, são várias cabeças que entraram agora no catálogo. Incluindo dois personagens, tá? Que é o homem da TV, né? O cabeça de TV. E o cobra-leão, galera. Então, se vocês ainda não pegaram, corram lá pegar no catálogo. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, tá bom? Antes que eles saiam e entrem por preço de Robux, tá bom, pessoal? E lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, ajuda a gente a bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano, galera. Ajuda a gente a realizar esse sonho de bater 50 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Pra isso, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. E você vai estar fazendo parte aqui da família Jocki Bai, beleza? E se você ainda não deixou o like, já deixa aquele like que isso ajuda muito o canal. Eu espero muito ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!